A saída do Reino Unido da União Europeia continua a marcar a agenda política britânica. Desta feita, foi o presidente do Parlamento, John Bercow, que na segunda-feira rejeitou a realização de um terceiro voto sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia. Bercow afirma que não autorizará a votação se o acordo não for substancialmente alterado. Fiel à tradição britânica, esta terça-feira, Bercow aconselhava os jornalistas a beberem chá ou café. Acho que deviam beber café ou chá. Ofreci-me para vos pagar, mas vocês declinaram a minha oferta. É óbvio que já beberam muito café ou chá. Estou certo que as pessoas estão agradecidas por terem mostrado tanto interesse a esta hora da manhã. A decisão do presidente do Parlamento aprofunda a crise constitucional que a Grã-Bretanha enfrenta a dez dias da saída da União Europeia. Para o Executivo, a decisão do Presidente do Parlamento poderá comprometer todo o processo. O ministro britânico para o Brexit faz o ponto da situação. O que é no interesse da maioria das pessoas que me contactam e que dizem vamos em frente com isto é a única proposta na mesa após dois anos e meio de negociações. O que é no interesse nacional é apoiar este acordo. É isso que a Primeira-Ministra está a fazer. A consequência é que se o Parlamento não o apoiar, e dado que sair sem acordo está fora de questão, então não vai haver Brexit, seja devido a uma extensão longa ou revogação. Isso não foi o que as pessoas votaram. Tudo aponta para que Theresa May venha a requerer ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, uma extensão da saída do Reino Unido no dia 29 de março. Os líderes europeus reúnem-se em Cimeira a partir desta quinta-feira. O Brexit voltará de certo a dominar a agenda.